Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão. Amigos e amigas, dados do Ministério da Saúde indicam que em 2010 houve uma queda no país da incidência de casos de AIDS em crianças menores de 5 anos. Esse resultado confirma a eficácia da política de redução da transmissão vertical do HIV, ou seja, da mãe para o bebê. Mas em relação aos jovens, a pesquisa inédita mostra que há uma tendência de crescimento dos portadores do HIV. Embora eles tenham elevado conhecimento sobre a prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Os novos números da AIDS no Brasil, atualizados até junho de 2010, contabilizam 592.914 casos registrados desde 1980. Isso mostra que a epidemia continua estável, o que não significa que a doença deixou de existir. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista espetacular com a doutora Cláudia Bernardi, que é coordenadora do programa DST AIDS, desenvolvido aqui em Campinas e que também atua em favor da região. Vai saber também um pouco sobre o filme brasileiro Faroeste Caboclo. Baseado na história da música da banda Legião Urbana, teve a participação da estudante campineira Fernanda Garchi nas gravações. E você vai ver ainda... Como foi a virada cultural paulista que aconteceu em Campinas, neste último final de semana. A secretária municipal de cultura, Renata Sunega, fala sobre o sucesso do evento. Confira agora a entrevista sobre o programa DST AIDS de Campinas. Bom pessoal, vocês conhecem o programa Mais Cidadão. Nós estamos sempre engajados na luta, querendo informar as pessoas para que elas possam exercer cidadania e ter qualidade de vida. Com esse objetivo, nós estamos discutindo aqui o programa DST AIDS. Você sabe o que é DST? São as doenças sexualmente transmissíveis. E no caso da AIDS, é um fenômeno que aconteceu, que praticamente deixou muita gente preocupada. O mundo inteiro, pesquisas existindo sobre isso. E é preciso haver programas que ajudem as pessoas portadoras desse vírus a melhorar a qualidade da sua vida. E além disso, prevenir os jovens, as pessoas que têm atividade sexual, para que elas não adquiram e não sejam portadoras desse vírus. Para isso, nós estamos falando com a doutora Cláudia. Vocês conhecem a Cláudia? Ela foi aluna da PUC no meu tempo de reitor. Tempo que eles batiam em mim bastante lá. Eu reclamava de minha sanidade e tudo. E ela está aqui hoje sendo coordenadora geral do programa DST AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista pela importância que ela tem para a vida das pessoas. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Queria parabenizá-la por ser tão jovem e coordenadora de um programa tão importante. Eu queria lhe perguntar, quantas pessoas trabalham aqui nessa atividade? E quantas pessoas hoje vocês estão ajudando, seja na prevenção, seja nesse tratamento que vocês fazem, para que elas possam alongar a sua vida e ter uma qualidade melhor dentro da sua vida? É um prazer recebê-los aqui no programa e eu posso dizer para o senhor que esse é um grande programa mesmo. É reconhecido pelo Ministério da Saúde, o programa de Campinas, como pioneiro, como vanguarda. E dentro do nosso centro de referência, atendemos hoje cerca de 2.200 pessoas, pessoas que vivem com HIV AIDS, além de realizarmos cerca de 330 testes novos de HIV por mês. Então, temos aqui um exército trabalhando na assistência e na prevenção, 100 pessoas. Mais ou menos 100 pessoas. Mais ou menos 100 pessoas que trabalham tanto na assistência quanto na prevenção. E a gente oferece uma atenção integral às pessoas vivendo com HIV AIDS. Lembrando que a pessoa não é só do infectologista, ela tem uma vida. Então, a gente avalia o contexto social, as diversas manifestações que a AIDS pode ter na vida dessa pessoa, que não são só físicas. E aqui oferecemos esse tipo de atendimento. Tá certo. Quando a gente vem falar da AIDS, é porque a AIDS pode levar à morte e tudo mais. Embora haja hoje o coquetel que prolonga a vida da pessoa e lhe dá uma condição de vida muito melhor. Mas também tem as outras doenças sexualmente transmissíveis e que preocupam. Diz a doutora Cláudia Bernardi que se a pessoa adquirir essas outras doenças, a chance dela adquirir o vírus da AIDS e ele causar algum dano na saúde, aumenta em quantas vezes? Em 18 vezes até. Porque se a gente adquire uma outra doença sexualmente transmissível, a gente vai ter as lesões dessa doença sexualmente transmissível nos genitais. E aí acaba favorecendo a transmissão de outros vírus. Então, a gente sempre fala que uma doença sexualmente transmissível carrega outras doenças. É um modo simples de falar, mas para querer dizer que o risco de uma é o risco de todas. Doutora Cláudia, quando a AIDS foi, vamos dizer, conhecida no mundo inteiro, houve um aumento exponencial das pessoas que acabaram adquirindo o vírus. Posteriormente, com o plano de informações de governos, uma pessoa dizendo para outra, as famílias se preocupando com as atividades sexuais dos seus filhos, etc. Houve uma diminuição das estatísticas. Agora, parece que nós estamos numa situação estável. Isso não preocupa na medida em que, vamos dizer, as pessoas ficam tranquilas. Eu tenho possibilidade de me tratar com um coquetel, minha vida vai ser melhor. Será que eu preciso me preocupar tanto? Sim, o senhor está correto. Nós tivemos diversas fases da epidemia. E quando a AIDS explodiu, a imagem que vinha era de morte, morte rápida, dolorosa, é claro que isso preocupou o mundo inteiro e principalmente as pessoas que estavam morrendo, que foram os grandes protagonistas do início da luta contra a AIDS. Se aliaram a técnicos como nós, apaixonados pela vida, e a gente teve bastante resultado. Principalmente no Brasil, onde a coragem do Ministério da Saúde de, dentro dos princípios do SUS, oferecer tratamento gratuito para toda a população, teve um impacto também na prevenção. Porque quando a gente diminui a carga de vírus circulante na sociedade, é claro que a gente diminui a transmissão. Mas o senhor tem razão, a gente tem percebido há alguns anos no nosso aconselhamento, que as pessoas, claro, entenderam que hoje a AIDS é uma doença crônica, uma doença que tem tratamento, mas isso também teve um efeito que a gente pode chamar de não esperado ou não desejado, que é a banalização do HIV. Os adolescentes hoje têm uma antecipação do seu ingresso na vida sexual. Uma vida sexual mais intensa, inclusive, com mais oportunidades, frente à liberdade sexual que existe hoje. Pessoas do mesmo sexo também, pessoas mais idosas que prolongam a sua atividade sexual em função dos medicamentos que existem e tudo mais. Então tem mais gente praticando o sexo e, eventualmente, os riscos vão aumentando. Como fazer para ampliar a conscientização das pessoas em relação a esses riscos? Bem, o Ministério da Saúde fica com a responsabilidade dessas grandes campanhas, que atingem um tanto de pessoas, mas não atingem todo mundo. Essa estabilidade com certeza nos preocupa e a gente tem tentado lançar novas estratégias. Essas novas estratégias incluem os municípios terem a resposta, a chave da resposta. Porque a resposta vai ser no contexto de cada sociedade. Então o meu município não é igual a um município de 5 mil habitantes, que não é igual a São Paulo. Então cada município tem características semelhantes e temos diferenças marcantes também. Então hoje a gente vem fazendo a prevenção para cada contexto especial. Então para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, para pessoas que estão em moradia de rua, usuários de droga, para quem tem crenças diferentes, porque isso faz muita diferença. Se eu sigo uma religião ou outra. Então a gente faz programas específicos para as pessoas dentro dos seus contextos. Desta forma a gente imagina que para além das grandes campanhas a gente consiga conscientizar ou fazer uma transformação do pensamento daquela pessoa individualmente. Nós temos os locais de sociabilidade de idosos, por exemplo, que eu nem gosto de falar, a melhor idade. Nós estamos lá. É o baile, é o lugar do jogo, é o encontro. A gente vai lá oferecendo o quê? Oferecendo oficina, chegando para aquelas pessoas de uma maneira não agressiva. Porque quando você vai falar com pessoas da melhor idade, muitas vezes não dá para falar, como eu falo com juventude. É lógico. Muito abertamente. Então a gente tem maneiras de chegar diferentes, mas oferecendo a testagem, que é uma forma de prevenção também. Porque quando a pessoa faz a testagem e recebe o resultado, a gente pode naquele momento trabalhar com ela as questões individuais de prevenção dela. Como é que vocês fazem para dar uma certa tranquilidade? Vem, o exame é rápido, é melhor você fazer do que ficar eventualmente com o vírus sem saber que você tem. Qual é esse incentivo? Hoje a gente tem o diagnóstico rápido. É um teste muito simples, que em 15 minutos ele fica pronto. E é sigiloso, né? Totalmente sigiloso e gratuito. Nós temos hoje dois centros de testagem e aconselhamento em Campinas. Um que fica no centro e outro no Complexo Hospitalar Ouro Verde. As pessoas podem ir lá, podem até realizar o seu exame sem o nome, com o apelido. Você vai receber o seu resultado dentro de uma sala com um aconselhador sozinho. E qual é a grande preocupação da Secretaria de Saúde hoje em relação a esses programas que você ordena? Bom, a nossa grande preocupação é avançar, né? É sair dessa estabilidade que não nos deixa tranquilos e conseguir avançar. É estar junto com a academia, com as pessoas que estudam comportamento humano e etc. Certo. As juventudes, os idosos. Então a gente está junto com essas pessoas tentando produzir conhecimento e transformar esse conhecimento em ação. Quando eu descobri o HIV, eu fui numa situação meio complicada. Por quê? Não tinha, como hoje, esse teste rápido. Eu fiquei doente na época, peguei uma pneumociste, que é uma pneumonia, o último grau da pneumonia, e fui parar no pronto-socorro. E tomando medicamento, os antibióticos, nada se resolvia com relação a isso. O médico sugeriu que eu fizesse o exame de HIV na época. E quando eu fiz, isso foi em 97, constatou que eu era portador do vírus da AIDS. Foi complicado, eu passei um ano praticamente me reabilitando, porque eu cheguei a pesar 40 quilos, né? Quando eu descobri, porque eu descobri tardiamente. E desses anos para cá, mudou muita coisa. Eu estou me cuidando mais, coisas que eu não fazia na época. Foi graças aos nutricionistas daqui que eu consegui adquirir peso, a reeducação alimentar, os infectologistas. Enfim, todo o centro de referência de STS de Campinas foi o que me levantou, que me deu vontade de viver, que me ensinou de novo a viver com esse vírus. Aconselho todo mundo que puder fazer, mas a pessoa fala, ah, não tem necessidade de fazer o TSDH e HIV. Mas é bom fazer sim, porque de repente a pessoa é portadora do vírus e não sabe, para não acontecer o que aconteceu comigo há 15 anos atrás. Eu praticamente quase morri e hoje eu estou aqui para contar a minha história. Que mensagem final você deixaria para os jovens, para as pessoas em geral? Bom, a mensagem que a gente sempre deixa, o programa de AIDS sempre deixa, é que nós não nos importamos em como você exerce a sua sexualidade. Não temos nenhum preconceito. Mas queremos muito que você exerça a sua sexualidade de maneira saudável. Então, usar o preservativo hoje é o melhor método que a gente tem para evitar a transmissão de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Por isso a gente tem essa mensagem como mensagem principal. Também faça seu teste. É preciso que todas as pessoas que têm relação sexual, que já tiveram relação sexual alguma vez na vida, conheçam a sua sorologia. Então procure um serviço, faça o seu teste. Você vai estar fazendo prevenção para você e para os seus parceiros também quando você fizer isso. E lembre-se, a AIDS é uma doença das relações. Então, diálogo, seja entre pai e filho, amigos, entre os casais, o diálogo é sempre bem-vindo. Não tem dúvida. Os combinados que a gente faz passam por aí de proteção, de amor, de companheirismo. Então, se é a doença das relações, também com relações saudáveis a gente pode evitar. Pessoal, vamos para um breve intervalo e voltamos já falando sobre o filme Faroeste e Caboclo. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão. E aí Obrigado.